Música Fala aí rapaziada do Youtube Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Incrível Rei de Pescaria Hoje eu estou aqui novamente no Pesqueiro da Lavinha galera Vou fazer uma pescaria de carpa aí Espero que tenha boas ações Estou atrás de uma monstra A última vez que eu estive aqui Fim com a linha 0.35 Não deu para tirar elas Estouraram a linha Mas dessa vez eu coloquei uma 0.45 galera Coloquei uma 0.45 Montei umas varas aí resistentes dessa vez E vou fazer essa pescaria de carpa de fundo aí galera Na varinha, o tanque é meio pequeno Vou estar pescando na varinha aí beleza Também vou colocar dois murinete Mas raramente as bater no murinete Ali as vem só na beirada do barranco Nas varas E ali que eu vou tentar pegar elas Hoje tem muita gente no pesqueiro aí Som de carro Tem som de carro Tem muita gente movimentando Muita gente pescando Bastante gente mesmo galera Mas mesmo assim eu vou estar pescando ali Espero que Ainda consiga boas ações Se você gostar deixa aquele like Quem não é inscrito se inscreva no canal E aperte o sino notificações E galera para estar recebendo mais vídeo No canal do youtube Para estar recebendo mais vídeo Na sua página do youtube Beleza Vamos aí vou mostrar o local para vocês E como está bem movimentado hoje Espero que tenha boas ações aí galera Curta o vídeo aí valeu Aquele abraço Não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Tenho dinheiro cantando A viola é meu trabalho O lugar onde tem seca Eu disse de lá não caio Levanto de madrugada E bebo bingo de orvalho Choro a viola Caminho que tava indo No rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho Pega na beirada E na vara errada ainda Tudo bem Oi Caminho Leva esse recado meu O que é que ela dá mãe? 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 Coitinho Cuida bem do meu cavalo Que o cuinar não vai me ter O meu cachorro campeiro, o meu galo índio Primeira? Primeira. Interessante, esses dias eu perdi um ano, mas desse tamanho aqui. Só pega na linha fina. Nas várias de linha grossa nunca pega. Por aí, por aí. Perdi umas aqui que foi de 7 minutos de briga. Um dia que quebrei uma vara. Pessoal, primeirinha do dia aí. Peguei na beirada do barranco, acredita? Tem, na beirada. Aqui ó, na beirada. Que bicho estranho, galera. Você acha que veio de tudo na terra? Olha o tamanho dos olhos desse bicho. Peguei, galera. Peguei, galera. Você não vou borar não, mas vou ver que é o peixe. Não, fica à vontade. Esse é tilápia não, né? Carpa. Só que é filhote ainda. Caramba! Eu quero umas 5 vezes maior que essa. Você já pegou aqui? Oi? Aqui? Você já pegou não? Não peguei porque arrebentou minha linha, mas dessa vez eu quero levar embora. Uh! Mais um filhotinho aí, galera. Caraca! Eu tava na hora de pegar um. Pega essa vara pra mim aqui, por favor. Essa aí vai aparecer no YouTube. Vai aparecer no YouTube. Vai aparecer no YouTube. É um? Você vai estar nesse vídeo. Que legal! Olha lá! Tá aqui. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Mais um filhotinho, galera. Tá aí, galera. Mais um com a ajuda. Teste tudo aí, ó. Mais um filhotinho. Mais um filhotinho. Mais um filhotinho. de carpa capim, rapaziada. Um filhotinho de carpa capim, rapaziada. Mais um filhotinho. Tré. Tarei, tarea. Tarei, tarea. Tarei, tarea. Tarei, tarea. 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 Tá aqui o bicho, galera. A massa que eu tô usando, mel, banana e amendoim da carpa. Com ração de peixe P40 moída. Feita na água do tanque. Uma massa muito boa aí pra essas carpinhas aí. Pra essas carpe e carpona, só que hoje tava esperando. Vim preparado pra tirar umas grandes e elas não caíram hoje na linha, mas tá bom, galera. É isso aí, continuo acompanhando aí. O que é, será? Peixinho. Tinha o rapinho aí. Tá até gorda, tanto comi a ceba que eu joguei ali. Tinha uma bolinha de massa aí, ó. Tinha o rapinho aqui. E aí o Yac, o dia, sentiu, e aí o dia tem dois, dois, ele ia sair do estado da Alistandra, não pega. E aí ele ia pegar tudo que estava ali, ele ia pegar o tempo. Ele ia pegar a mãe dela. E aí o Adel, tá? E aí o Adel, tá? E aí ele viu aí, sentiu aí. Já pegou, ó. Olha aí. É o nome do Adel. E aí ele precisa de me depois de me perguntar. E aí ele tem que acabar aí com a estratégia, você que está vivendo. Olha aí. mais um filhotinho galera, que dó né, o cara solta peixe desse tamanho para o pesqueiro, aqui te deixa crescer, eu vou levar porque o cara colocou para vender né, estou pagando então vou levar, fazer um frito desses peixinhos aqui, é isso aí rapaziada, vou ficando por aqui, o sol está se pondo, na hora de descer para casa, limpar as carpinhas e fazer um frito, é isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final galera, se gostou deixa aquele like, quem não é inscrito se inscreve para dar uma força, e até o próximo vídeo galera, beleza? Valeu, obrigado, fui! Esse foi o resultado da pescaria aí galera, vamos fazer umas carpinhas fritas aí, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos aí, e até o próximo vídeo galera, beleza? Valeu, fiquem com Deus! Tchau! Tchau!